Salve galera, nesse vlog do canal Surf TV a gente vai conferir o maior nome do bodyboard mundial de todos os tempos, Guilherme Tâmega, ex-campeão mundial. O Guilherme mora atualmente lá do Havaí e ele veio comemorar os 50 anos de idade aqui no Brasil. Para comemorar ele foi para a Praia da Grama junto com a equipe GT Bordes e se divertiu demais naquelas ondas super legais, super maneiras, muita ação a gente vai conferir. E nesse episódio também tem imagens da comemoração dele com a galera de Santos lá na Surf Trunk. Então é isso galera, espero que gostem do episódio e eu volto em breve com muito mais. Um abraço! Hoje, Praia da Grama, aqui ó, prancha pronta, a onda vai ligar agora, são 8 horas, Amner tá pronto, eu tô pronto, o Johnny mais tarde vai tá pronto. Praia da Grama, aqui ó, prancha pronta, a onda vai ligar agora, são 8 horas, Amner tá pronto, eu tô pronto, eu tô pronto, eu tô pronto. Praia da Grama. Praia da Grama, aqui ó, prancha pronta, a onda vai ligar agora, são 8 horas, Amner tá pronto. Praia da Grama, aqui ó, prancha pronta. Praia da Grama, aqui ó, prancha pronta, a onda vai ligar agora, são 8 horas, Amner tá pronto, eu tô pronto, e aí só temos eles. Praia da Grama, aqui ó, prancha pronta, a onda vai ligar agora, são 8 horas, Amner tá pronto, eu tô pronto, eu tô pronto, agora é a primeira vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dia 13 de setembro aqui em Santos vai ficar marcado a história do Guilherme Tâmega Graças a Surf Trunk e ao Camarão Foi um dia maravilhoso aqui Muita celebração Muita confraternização O Camarão recebeu a gente super bem Depois a gente veio aqui pro de Boa México Diggi aqui recebeu a gente de braços abertos Só tenho a agradecer a vocês Eu amo vocês Estamos no coração do Tâmega pra sempre Celebramos de novo 50 anos de idade Foi no dia 3 de setembro Gente, vocês vão ficar pra sempre no meu coração Obrigado Que noite, que dia Obrigado Só tenho a agradecer Muita Muita Muita